Música 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 E aí Música Música E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, agora, o que você vai fazer, como você pode perceber, se eu falar, você pode perceber, nós temos o senhor Otto com nós, então ele é lá para fazer uma pequena video de vocês, mas para começar, você vai ter debo cantar uma muito bela chanson Ok, eu vou ter debo cantar uma mozira com você, mas ela vai me cantar com você M. Roto, você consegue ter debo cantar uma música? Ok? Ok. Mais qualquer chanson, uma très bella chanson, de tudo que você faz. Uma chanson que você vai lá, você vai cantar com você. Tudo isso que você vai fazer, é uma très bella chanson. Ok, mettez-vous duas. Vamos ver como você vai entrar, ok? Que o meu abraço! Muito muito, obrigado! Quero saber, mas já gostaram? Vamos ver como você sovereignty. Vai, vamos! Vamos ver como você, pra você ganhar det��서 Querer a estratégia que você já fez. Avec des mots qui est en fait, Ah, prends-moi à t'aimer, Compe-moi que tu m'as aimé, Ce que tu m'as donné, Je n'aurais jamais espéré, Tant que ma vie se l'est gâchée, Sans peça, sans joie, sans joie, Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus, Tant que ma vie se l'est gâchée, Sans peça, sans joie, sans joie, Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus, Tant que ma vie se l'est gâchée, Ok, merci beaucoup, Tant que ma vie se l'est gâchée,